Fala pessoal, beleza? Finalmente a Dafra lançou de forma estranha, mas lançou e anunciou para o mercado a NH300, a moto que nós aguardávamos com muita ansiedade desde o ano passado, lá no evento de Interlagos, inclusive o Bill Motoka, ele apresentou essa proposta da Dafra no lançamento dessa crossover, na mesma base da NH190, mas com o motor, supostamente na época, da NH300, e foi uma grande notícia e a gente estava aguardando ansiosamente para agora, o início de 2023, esse lançamento que foi feito agora, e eu estou gravando esse vídeo na madrugada do dia 10 de abril de 2023, e infelizmente esse lançamento ainda não está no site da Dafra, E aí eu mostro aqui para vocês, e eu acho que é o seguinte, gente, antes de eu começar a falar da moto, eu queria pedir até o joinha de vocês, pessoal, deixa o joinha aí, se vocês gostarem desse conteúdo aqui, por favor, deixa o joinha. Mas ó, a Dafra, parece que ela atropela as coisas, ela se atropela, e aí eu sempre tento fazer com que a Dafra, sei lá, eu tento sempre elogiar a Dafra, mas elogiar sem bater nenhuma nadinha, fazer nenhuma crítica, mas não tem jeito, a Dafra do Brasil, ela faz cagada, e ela bota os pés, bota o carro na frente dos bois, anuncia de forma atabalhoada, e eu mostro para vocês, esse aqui é o site da Dafra, site oficial, e vai Chico Sepulveda lá para tirar da fonte mesmo a informação, Dafra não tem redes sociais, tá gente, Então, a única fonte que eu tenho, visto que eu não falo com ninguém da Dafra, não tenho contato com ninguém da Dafra, é o site, e aí quando vou ao site e busco a NH300, onde está a NH300? Onde está a NH300? Temos a Apache RTR200, NH190, temos a Apache RTR200, temos a Cruisin 300, temos a Cruisin 150, e, tá bom, voltamos aqui para a Apache RTR200, NH190, tá bom, eu vou insistir aqui, scooters, e aí, não é scooter, né, vamos para motos, Apache RTR200, Apache RTR200 ABS e NH190, não tem, né, e aí volto aqui para vocês, bom, se eu não tenho a fonte oficial da Dafra Brasil, né, a Dafra, eu vou ter que buscar outras fontes, né, e aí a gente fica um pouco inseguro, e você, principalmente consumidor, fica mais inseguro ainda, né, porque a própria Dafra anuncia para a mídia, né, para os veículos especializados, que está lançando a NH300, e ela mesma não coloca no próprio site, fica complicado acreditar, confiar, e aí vem as críticas, e a gente aqui tenta mostrar para vocês, ao máximo, que é um produto de excelência, que é um produto muito bom, mas a própria Dafra não ajuda, então eu preciso fazer sempre essas, eu preciso sempre fazer essas colocações, que parece que eu sou o cara mais chato da internet, eu sou mesmo, mas eu tenho razão, tá aí, ó, a razão é essa, não tem, a gente não tem fonte oficial da Dafra, para poder mostrar o produto e ter a ficha técnica e ter tudo mais, visto que a Dafra, repito, a Dafra não tem, não tem o contato com a Dafra, a Dafra não tem rede social para poder divulgar, ela só tem o site, então, o que é que nós podemos fazer? Vamos lá, para o local de confiança da gente, que é ele, Rafael Mioto, do motu.com.br, que chupinhou do nosso querido Bill, que ele é maravilhoso, ele coloca lá a fonte dele, já já vocês vão ver, mas vamos lá para o motu.com.br, matéria do dia 7 de abril de 2023, da Dafra NH300, pronta para briga com a Honda XRE300 e Yamaha Lander 250. Lançamento está chegando às concessionárias, estará, né, na segunda quinzena de abril, Trail tem, não é Trail, né, é uma crossover, mas enfim, tem preço a partir de R$ 23.990, conheça os detalhes, e aí o Miotão, o homem mais bonito do motu, um beijo Miotão, seu lindo, matéria original lá no motu, tá, vai lá ler a matéria original. E tá aqui, enfim, depois eu vou mostrar a sessão de fotos, que pelo menos o motu tem, né, porque nem a própria Dafra tem no site, então a gente pega as informações no motu e não consegue no site oficial da Dafra, né, a Dafra sempre faz isso, e ainda quer que o povo confie nela, vamos lá. Dafra NH300 chegando às lojas do Brasil a partir da segunda quinzena de abril, nova adversária da Honda XRE300 e Yamaha Lander 250, a Trail tem preço divulgado em concessionárias a partir de R$ 23.990, né, a gente não sabe se isso é preço público sugerido, tá, tudo que a gente tá vendo aqui, com todo o respeito ao motu, ao Rafael Miotão, isso aqui não tem nada oficial, tá, gente, porque não temos isso lá no site, então eu confio demais no Rafael Mioto, no motu, mas eu tenho que dizer pra vocês que até gaguejando, tomando todo o cuidado pra respeitar até a fonte do Miotão, que isso é um preço que a gente não tem certeza, porque não é da Dafra, não é um anúncio oficial da Dafra, mas vamos lá. R$ 23.990 com ABS de série, sem frete incluso. O modelo foi anunciado para o Brasil durante a edição passada no Festival Interlagos, Juntamente com a Scooter Crizin 300. As informações sobre a NH300 ainda não estão no site da Dafra, mas agradecemos ao canal Biomotoca, beijo, Biuzinho, por compartilhar o material com o motu. E aí tem o vídeo do Bius sobre a moto, tá, vão lá no canal Gabriel Biomotoca, que eu mando meu beijo, Biuzinho, um beijo, parabéns pelo trabalho. E as cores são exclusivas para o mercado brasileiro, nas opções preta e laranja. Enfim, aí tem as fotos com os detalhes da moto. E vamos agora à questão da ficha técnica, né, motor e potência. Mais um fruto da parceria da Dafra e sim, de Taiwan, a NH300 traz em seu conjunto atributos vistos tanto na NH300 quanto na NEXT 300. Essa segunda, que não é comercializada no Brasil, já foi comercializada, tá, gente? Inclusive, excelente. E continuando, em sua base está o motor monocilíndrico com refrigeração líquida de 278,3 cm³ de cilindrada, que rinde, olha só, galera, que notícia boa, 25,2 cv de potência a 7.500 rpm e 2,45 kgfm de torque a 6.000 rpm. Seu câmbio é de 6 velocidades. Gente, excelente notícia. Põe, né, o completíssimo da NH300, né, é a mesma, é a mesma ciclística, é a mesma base da NH190 que a gente sabe que é de qualidade. Este motor originário da NEXT 300, enquanto a parte ciclística e visual foram herdados da sua irmã, Trail, e eu só vou dar a minha opinião, é uma crossover, tá, respeitando a opinião do Miotão, a NH190, seu peso total, a NH190, tá, ele está dizendo aqui que a ciclística vem da NH190. Continuando, seu peso total, 154,3 kg, isso para um tanque de 11 litros. Suas, já já vou fazer minhas observações, tá, suas rodas raiadas são de 19 polegadas na dianteira, 17 polegadas na traseira, olha que legal, já vem com USB, né, prontinho aí pra, pra você colocar o seu celular. ABS iluminação de LED. A NH300 conta com ABS de série, nas duas rodas, né, nos dois canais, por sua vez, a iluminação é toda de LED, painel 100% digital, e o modelo possui entrada USB para carregamento. Ficou linda, eu achei essa laranja bem, bem legal mesmo, bem bonita. E a XRE, aí fala aqui da XRE, enfim, e aí deixa eu dar meu ponto, vamos olhar aqui as fotos, vamos olhar as fotos, e eu quero pedir pra você que está assistindo, se você estiver gostando desse conteúdo, deixa o joinha, se inscreve no canal, tá, e se você já é inscrito, verifica a sua inscrição, se possível, ativa o sininho, e seu joinha é muito importante, tá, não esquece não. E se você estiver me assistindo, ainda não é inscrito, considera se inscrever, se você gostar do conteúdo. Continuando aqui, vamos olhar as fotos, que o Miotão conseguiu, e eu gostei dessa cor, tá, aliás, eu acho linda a NH190, né, essa base, é linda, belíssima, e vamos olhar aqui, vamos dar sequência aqui, as fotos, NH300, seguindo a mesma qualidade, da NH190, e, gente, o que eu posso dizer aqui pra vocês, é que eu recomendo, recomendo muito, eu já tive moto da SIM, já tive uma sitcom, posso dizer pra vocês, que a construção é excelente, o motor é muito durável, é uma moto de qualidade, não precisa ter medo, tá, gente, porque, a Dafra já trabalha com a SIM, há muitos anos, posso dizer, há mais de 10 anos, inclusive com a sitcom, e essa moto, ela está mais do que aprovada, principalmente, por ter sido a base da Next 300, uma moto já vendida pela, pela Dafra, e não tinha problemas, como a NH300, que também não apresentou problemas, então, a gente sabe, que como a Dafra, não teve problema, com nenhuma dessas, desses modelos, a gente pouco verá problemas, eu acredito, que a gente nem tenha problemas, com esse motor 300, que já foi muito utilizado, aqui no Brasil, aí, convido aí, peço, quem tem a NH, desculpa, a Next 300, que deixe aí, pessoal que tem, ou teve, a Next 300, deixa aí o relato, a experiência que teve, acho que vale muito a pena, você que teve a Next 300, deixa aí nos comentários, a sua experiência com essa moto, tá aí, o motorzão, já vem com protetor de motor, a gente está vendo aqui, já vem com protetor de cárter, é uma galera também, ficou reclamando, ah, isso aqui é um escapamento, muito baixo, tal, mas gente, essa é uma crossover, não é uma trail, tá, até porque o custo de suspensão dela, é curto, não é compatível, com uma trail, verdadeira, com uma Lander, com uma XRE, mas é uma moto, que vem para brigar no mercado, e briga bonito, vai ter uma briga muito bonita, porque o preço está competitivo, e é uma moto com ABS nos dois canais, moto urbana, muito boa, e moto para viagem, então você que quer aí, levar muito peso para passear, vai poder colocar aí, as ferragens, da Rosarte Serralheria, manda o meu beijo aí, para o Marcelão Raposo, um beijo Marcelão, vocês vão poder comprar, todas as ferragens, da NH190, que são compatíveis, com a NH300, vai deixar a moto, completíssima, belíssima, para viajar, quem tem a NH190, com os, os protetores de motor, afastadores de alforge, suporte de alforge, da Rosarte Serralheria, sabe que essa moto, vai ficar incrível, para viajar, tá, manda o meu beijo, novamente, a todo mundo da Rosarte, eu vou deixar o contato, da Rosarte Serralheria, aqui na descrição, tá, para quem quiser, já comprar a NH300, e já reservar, todos os acessórios, com a Rosarte Serralheria, então, a moto, que tem 25 cavalos, galera, 2,45 kg de torque, excelente, para uso urbano, vai ser econômica, vai ser boa, para viajar, então, ela vai dar, para fazer, pequenos percursos, com o terreno acidentado, vai, só não é uma moto trail, tá gente, ela vai ser para a frente, se você for um cara, mais pesado, você vai ter aí, uma suspensão, chegando a fim de curso, tá, e se você for, tentar fazer, uma aventura aí, num terreno muito ruim, essa moto, não vai aguentar, tá, ela não é feita para isso, dá para fazer, pequenos, percursos aí, de piso acidentado, claro que dá, não tem problema, mas ela não é feita para isso, é uma moto urbana, rodoviária, tá certo, e, indico para caramba, e por último, quero aproveitar e já falar, que a Mega Motos, já tem sim, tá, Mega Motos Bahia, ponto com, Mega Motos BA, ponto com, ponto BR, tá, meu patrocinador, já tem, a 24.700, pré-venda, lá, na, Mega Motos BA, ponto com, ponto BR, envio para todo o Brasil, vou deixar aqui na descrição, também, já pode fazer a cotação, já pode mandar, direto do site, Mega Motos BA, ponto com, ponto BR, envio para todo o Brasil, aproveita, tá, então, entre em contato com a Mega Motos, e, vá ao site, tem aqui, já todos os contatos, tem um WhatsApp, aqui no cantinho, deixa eu tirar aqui minha foto, para vocês verem, que já tem o contato da, da Mega Motos, aqui, ó, tem esse ícone aqui, do WhatsApp, aqui no cantinho, então, vocês já podem clicar aqui, já fala diretamente com a Mega Motos, e o telefone também, quem quiser, tanto o telefone, quanto o WhatsApp, é o, DDD71-3378-5509, megamotosba.com.br, aproveita, já faz logo, a reserva da sua NH300, e aí, para fechar, eu acho excelente, tá, a Dafra, mesmo colocando aí, o carro na frente dos bois, tendo uma divulgação péssima, mas, eu dou aqui os meus parabéns, a Dafra, entrou no jogo, entrou bonito, com uma moto confiável, muito boa, e com um preço bom, eu não estou dizendo que é excelente, nem preço justo, é um preço bom, é um preço competitivo, porque eu tenho certeza, que você que está buscando, uma CB300F, não vai esperar tanto tempo, nem vai ser idiota, de deixar sinal, na concessionária, e ficar esperando, quatro, cinco, seis meses, você vai na concessionária, a Dafra, vai na Mega Motos, compra a sua NH300, e menos de 30 dias, você já vai estar, com sua moto na mão, e é essa a grande vantagem, da Dafra, ela vai ter moto aí, ou a pronta entrega, ou num curto prazo de tempo, então, por um preço, inferior, a uma CB300F, lembrando, que essa moto, tem arrefecimento, a água, tem mais cavalaria, do que a CB300F, e novamente, eu dou os meus parabéns, a Dafra do Brasil, por trazer esta moto, e fazer o pau comer, eu quero ver o circo, pegar fogo, e o mar pegar fogo, para vocês comerem peixe frito, tá bom, porque quem ganha nessa briga, é o consumidor brasileiro, deixa aí seus comentários, o que vocês acharam, gostaram do preço, deixa aí os seus comentários, que eu quero saber, tá bom, beijo para vocês, e, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri